10 quilos de cocaína e pasta base, tudo avaliado em meio milhão de reais e sendo transportado por uma adolescente de apenas 16 anos. Nós abordamos um ônibus que vinha de Cuiabá, sentido Recife, e localizamos no bagageiro essa quantidade de droga. Imediatamente já conseguimos identificar quem era o proprietário dessa droga. A jovem mora em Pernambuco. Ela contou para a polícia que foi aliciada por um caminhoneiro, com quem fez um programa e depois ela levou até Cuiabá. Lá recebeu a droga para levar até Brasília. Com todo esse serviço, ela ganharia mil reais. Uma quantia pequena diante do valor da droga, mas suficiente para jovens que aceitam fazer esse tipo de serviço. São as pessoas que nós chamamos de mulas. Essas pessoas são aliciadas com valor monetário e diante de uma pobreza, de uma situação um pouco mais precária, acabam aceitando o valor. Uma das justificativas para ela ter aceitado realizar esse transporte pelo valor de mil reais seria justamente a compra de roubas, a compra de tênis, né? Seriam itens que ela teria interesse de adquirir com esse valor. A Polícia Rodoviária Federal acredita que, de Brasília, pelo menos metade dessa droga seria transportada de avião para outro país. E isso por causa da forma como a droga foi embalada. Primeiro colocada dentro de bexigas e depois embalada com plástico. 1 Pc da 10 10 ending. 18 20 E